A clínica surgiu de um olhar bastante sensível para a questão do autismo. Então, assim, o autismo tem pouco tempo que ele foi visto e entendido como doença e ganhou um espaço, um protocolo e um tratamento diferenciado. Quando nós começamos a perceber todo este movimento, nós criamos um espaço à parte para atender essas crianças e entendemos que, além de psicologia, eles precisavam de uma equipe multiprofissional para atendê-los. Foi aí que a gente estruturou este espaço, que a gente está aqui agora, com psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos. Então, há muitas profissões que compõem e que nos ajudam a auxiliar o autista a se desenvolver e a se desempenhar melhor. Às vezes, os pais já conseguem perceber, identificar a partir dos oito meses de vida da criança. Às vezes, a criança não faz um contato visual, às vezes, a criança não esboça os bracinhos querendo a mãe. Então, as mães, os responsáveis, já começam a ficar, tipo, tem alguma coisa aí, já começa a acender o sinal de alerta. Porém, isso vem ficar mais evidente a partir dos dois anos de idade. Porém, a partir dos dois anos de idade, a criança pode apresentar todas as habilidades. Ela tem o brincar, ela apresenta o brincar funcional, às vezes, ela apresenta uma comunicação, são falas, frases. E aí, a partir dos dois anos de idade, ela pode regredir. Ela pode simplesmente engolir as palavrinhas e não falar mais. E aí, os pais já começam a ficar preocupados. E aí, leva para o neuro, leva para o pediatra. O pediatra fala, não, maizinha, não, paizinho, não se preocupe. Eles vão evoluir dentro do seu tempo. Pai, mãe, não acreditem nessa, não esperem por tempo. Então, quanto antes vocês puderem levar o filho para a intervenção, quanto antes vocês questionarem o pediatra, de tentar dar uma ajuda, ter um olhar mais detalhado, mais clínico, vão atrás. Porque todo atraso no desenvolvimento é importante. Para mim, foi mais difícil a gente identificar, né? Porque, assim, eu sempre tive a esperança que ele não fosse. Desde um ano, mais ou menos, né? Ele começou a dar uns sinais de balbucio, de letras, de sílabas, mas depois parou. E depois, nem tentar, ele tenta mais. O Daniel, ele teve um desenvolvimento normal, até por volta de um aninho. Mas, eu comecei a perceber algumas estereotipias, né? O flap, né? Chacoalhando as mãozinhas. E eu já, conforme eu já tinha lido sobre o assunto, né? Eu vi que tinha alguma coisa já ali diferente. E aí, eu comecei a comentar com familiares, tudo. Aí, o pessoal, como sempre, ah, é coisa da sua cabeça. Não, imagina, Daniel. Não tem nada, não. Mas, eu sempre observando. E aí, eu fui observando ele. Quando eu achei que ele fosse começar a falar, que ele balbuciava, estava falando as sílabas, de repente, teve um regresso, né? E aí, ele parou de falar, né? De tentar falar, que ele nem chegou a falar, de fato. E aí, teve esse regresso, e ele não falou, né? Aí, foi passando um ano e meio, dois. Aí, eu levei, né? Na médica, especialista. E foi encaminhado para a neuropsicóloga, onde foi dado o laudo, né? Que ele estava dentro do espectro autista. Não vou ficar falando, senão eu vou chorar. É, pra mim, é tudo. É... Ah, eu não tenho como definir. É tudo. Acho que o desafio maior no começo foi entender ela um pouquinho. Porque o desafio maior é antes do diagnóstico. Porque tudo que é feito, que ela faz antes, a gente acaba... É normal, a gente fica se culpando, a gente não entende a criança, acha que aquilo é birra. Então, depois a gente vê que não é. Como ali sempre foi uma criança um pouco mais agitada, no começo era muito difícil de eu ir para lugares diferentes com ela, que quebrava a rotina. Então, eu fui lidando, tentando ver como é o jeitinho, como ela vai entender, eu entendendo o espaço dela, que vai ter momentos que ela vai aguentar só um pouco. E tá tudo bem. Entender os limites. E o maior de todos é a questão de... Quando ela vem para a escola, eu quero muito que ela conte como foi o dia dela. E eu não tenho isso. E quando eu vejo alguns pais reclamando... Ai, nossa, meu filho fica falando toda hora. Eu fico... Meu Deus, eu quero isso. Então, eu até... Mas eu não perco algo que eu não tenho. Ai, eu tenho que descobrir como é o dia dela. Se ela veio pintada de... Deixa eu pegar. Veio pintada de tinta. Se ela estava viscando a mão. Então, eu vou descobrindo como foi o dia dela. A aceitação foi tranquila, né? Dentro do possível, né? Porque a gente tinha uma angústia em descobrir o que é que ele tinha, né? Porque um ano e meio, dois anos, a gente começou a perceber que tinha algo diferente. E a gente ficou angustiado para descobrir o que era. Para saber que caminho a gente teria que percorrer. E quando o diagnóstico saiu, de uma certa forma, né? Como eu falei, dentro dos limites, a gente respirou aliviado. E que a gente sabia agora para qual lado que a gente teria que seguir, né? Estudar, investigar, conhecer esse mundo que foi um mundo novo para a gente, né? O Antony representa para mim renascimento, né? Eu costumo dizer que eu renasci. Nasceu um novo homem, assim, depois do diagnóstico do Antony. Ele abriu um novo mundo, né? Tanto para mim, para minha esposa, para a nossa família inteira, assim. É muito difícil, como eu falei. Tem desafios diários. Mas cada passo, por mais que pareça pequeno, é uma conquista muito grande, assim. E a gente acredita muito que ele vai muito longe. Sem dúvida. O dia a dia é muito difícil com ele. Porque eu sempre falo, assim, não é nem o autismo em si. É o TOD e o TDAH. Porque ele não tem foco. Ele é muito operativo. É o tempo todo. Então, é muito desgastante. Muito, muito, muito mesmo. Mas, assim, ele faz terapias. Terça, quarta e sexta. Ah, mamãe. Faz futebol. Mas, ele tem muita energia. Se ele não for medicado, ele não dorme. Ele não senta. Então, é muito difícil. É muito difícil. Mãe, deixa eu ver se meu dedito... Minha vida. Um recomeço. Às vezes, eu acho até injusto. Porque eu aprendo muito mais com ele do que eu ensino. Eu falo que eu renasci há sete anos atrás. Ele me fez descobrir o que é o verdadeiro amor. O que é as coisas simples da vida, sabe? E eu aprendi com ele. Então, eu renasci. É um renascimento. 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 Obrigado.